As eleições para vereadores e prefeitos acontecerão em 2024. É importante escolher bem os candidatos porque isso afeta nossas vidas na cidade. Este vídeo visa contribuir para o debate, no processo de escolha dos candidatos a vereador. Antes de decidir o voto, é essencial pensar em várias coisas, como por exemplo, veja se o candidato tem experiência na política local, pois isso pode ajudar a resolver os problemas da cidade. Mas também não é problema votar em novas pessoas, desde que você analise as propostas do candidato e a possibilidade de implementação. Outro ponto importante é verificar se o candidato tem maturidade política, ou seja, se sabe conversar e negociar mesmo com opiniões diferentes, para defender os interesses da população de forma eficiente. Fique esperto e atento com pessoas que gostam de falar mal dos outros, fazer fofoca e sempre encontrar coisas negativas para dizer. Cuidado também com aquelas que querem se mostrar como solucionadoras de todos os problemas, mas na verdade são mal intencionadas e pouco ajudam. Elas sempre tentam vender uma imagem de serem capazes de tudo, mas acabam não conseguindo realizar nada e sempre arrumam desculpas ou histórias para justificar o que não conseguem fazer. Em geral, pessoas assim também tendem a ter problemas financeiros, por não saberem lidar suas vidas com autocontrole. Se um candidato tem problemas financeiros, com certeza ele usará o mandato para obter ganhos pessoais, e sempre estará em uma posição de risco, já que facilmente poderá ser abordado com propostas visando ganhos de dinheiro em troca de votações na Câmara Municipal. Também é bom verificar se as propostas dos candidatos são realistas e se eles são éticos, honestos e transparentes. Em resumo, escolha bem os candidatos, pense antes de votar, olhe a experiência, maturidade política, propostas e histórico deles, para decidir conscientemente melhorar nossa cidade. O trabalho de um vereador deve beneficiar a comunidade. Os principais pontos a observar no vereador são em representar a comunidade, fazer leis municipais, fiscalizar o executivo, atender a população, participar de comissões e audiências públicas, decidir sobre alocação de recursos, fazer articulações políticas e prestar contas do seu trabalho. No entanto, nem todos os vereadores agem corretamente. Alguns podem cometer erros e agir de forma inadequada, sendo corruptos, praticando nepotismo, agindo sem transparência, faltando exceções legislativas ou tendo má conduta no cargo. Além disso, um vereador também pode cometer crimes de responsabilidade, como peculato, concussão, corrupção passiva e prevaricação. A comunidade pode ajudar a controlar e evitar que vereadores hajam errado enquanto estão no cargo. Algumas formas de fazer isso são 1. Acompanhar o vereador de perto, participando das sessões da Câmara e sabendo o que ele faz. 2. Exigir que o vereador seja transparente, mostrando como gasta o dinheiro público e quais projetos ele apoia. 3. Fiscalizar as ações do vereador, vendo se ele está cumprindo o que prometeu na campanha e representando bem a comunidade. 4. Participar ativamente na política local, indo a reuniões, audiências públicas e se engajando em debates. 5. Denunciar ao Ministério Público ou à Câmara se desconfiar que o vereador está fazendo algo errado. 6. Na hora das eleições, votar com consciência, escolhendo candidatos que realmente representem a comunidade. 7. Participar de grupos da sociedade civil, como associações de bairro, para fortalecer a voz da comunidade e defender seus interesses. Lembre-se também de considerar o partido ao qual o vereador pertence. Se o partido não defende os interesses da maioria da população, talvez seja melhor buscar um candidato diferente. E se você não encontrar um candidato que represente suas ideias, talvez você possa se envolver na política, se filiando a um partido que esteja mais alinhado com suas convicções. Assim, você mesmo pode ajudar a mudar as coisas na sua comunidade. Transcrição e Legendas mudança